O café é o nosso Brasil Cante comigo esse meu samba e tem praia Vou pra Bahia, vou levar você Lá vem praia, a gente tem que rolar Samba e, Samba e, a gente tem que rolar Samba e, Samba e, a gente tem que rolar Preciso te ver, Samba e, Samba e, a gente tem que rolar E eu imagino que eu conto pra você Samba e, Samba e, beira, linda, o cadê? Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu samba e tem praia Vou pra Bahia, se vim levar você Lá não desce que a gente tem que rolar Samba e, Samba e, Lá tem que ativar no treino da freioca Samba e, Samba e, ao seu vale saco dá pra você Samba e, Samba e, Samba e, a gente tem que rolar Tua nova é uma nova menina O amor é por um mel Já que dando é todas as luz Sintilando um aires do céu Plantando um nome, serão Um novo fruto que alimente uma nova visão Que ilumine cada coração Lua, ensina um canto novo 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 Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Hoje tem que estar no ver, pode ter, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Tem gente de toda cor, de raça, de toda fé Vitara de rock e roll, batuque de canoblé Vai lá, prazer, abrigo, se balançar Chão da terra, prendeu, mas pra estar de lado Chama a pessoa E vai rolar a festa E vai rolar a festa Mandou avisar Festa no ver, onde que pode chegar, misturando o mundo inteiro Hoje tem festa no ver, misturando o mundo inteiro Tem gente de toda cor E vai rolar a festa E vai rolar a festa E vai rolar a festa Festa no ver, onde que pode chegar Festa no ver, onde que pode chegar Festa no ver, misturando o mundo inteiro Festa no ver, onde que pode chegar, misturando o mundo inteiro Festa no ver, onde que pode chegar, misturando o mundo inteiro Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Valeu! Vem pra rolar a festa Vai rolar! Festa no ver, onde que pode chegar, misturando o mundo inteiro E vai rolar a festa Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio, no seu coração Você me sinfoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume E o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente o seu volume E o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não E agora Sim, aqui por nós Tem nome, amor E não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar Deixa eu penetrar na sua onda Que nem se vai e vem Que nem se vai e vem Que nem se vai e vem A gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Que nem se vai e vem Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na sua praia X-Leteiro Escute essa canção Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume E o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente o seu volume E o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu penetrar na sua onda É nesse vai e vem